Reavivamento. Quem precisa disso? Por que procurá-lo? Aqui está Nancy de Moswogemus, na voz de Renata Santos. Muitas vezes, não buscamos ao Senhor até estarmos angustiadas. Quando você tem dinheiro no banco, quando seu marido é louco por você, quando seus filhos a amam e são obedientes e tudo está indo do seu jeito, você já percebeu que não há motivação ou desejo forte de se ajoelhar e orar? Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy de Moswogemus. Quando você menciona ou ouve a data 11 de setembro, você ainda fica chocada ao se lembrar dos eventos que abalaram a nação americana há alguns anos. Muitos se voltaram para Deus em oração sincera nos dias após os ataques terroristas. Hoje, Nancy a convidará para o mesmo tipo de oração intensa ao continuar a série chamada Buscando-o. Ela começará relembrando um evento importante que aconteceu há 150 anos. Foi há 150 anos, aproximadamente, que o Senhor veio e visitou a nação dos Estados Unidos de uma forma extraordinária que muitos historiadores chamam de o terceiro grande avivamento. Alguns o chamariam de o grande avivamento da oração. Tudo começou na cidade de Nova York. Nas próximas semanas, contaremos mais sobre esse grande avivamento. Se você ainda não ouviu essa história, você não pode perder. Iremos tentar recriar um pouco do que Deus fez durante aqueles dias, semanas e meses de uma forma que impactou não apenas os Estados Unidos, como também outros países. O que aconteceu nesse avivamento, chamado de o grande reavivamento de oração, há 150 anos, foi que o povo estava buscando a riqueza, prosperidade, logo após a Revolução Industrial. As pessoas estavam ganhando muito, muito dinheiro. De repente, as pessoas ficaram desesperadas porque houve uma grande crise financeira, um pânico financeiro se alojou em todo o país e todos recorreram a Deus intensamente. Pessoas que nunca tinham sequer pensado em Deus. De repente, estavam lotando as igrejas, orando, buscando ao Senhor de todo o coração. Você sabe por quê? Porque elas não tinham para onde recorrer. Elas estavam desesperadas. Pode haver algo em sua própria vida que a deixa desesperada por Deus. Algo que te leve ao desespero e te faça chamar e dizer, Senhor, eu não tenho para onde ir, a não ser para Ti. Eu vou Te buscar de todo o meu coração. Agora, ao apresentarmos essa série, falando sobre o que significa buscá-lo, acho que precisamos levantar a questão. Por quê? Por que devemos buscar ao Senhor? Com todos os nossos afazeres diários que exigem nosso tempo, atenção e esforço, por que nos concentrarmos em buscar ao Senhor? Um bom motivo é que Ele é Deus. Não há ninguém como Ele. Tudo o que precisamos se encontra nele. Se você tem a Ele, você tem tudo o que precisa. Se você encontrar o Senhor, tudo mais que você precisa em sua vida se encaixará. Ele é a maior prioridade. E a prioridade de nossas vidas é buscá-lo. Quando buscamos ao Senhor, colocamos nossos olhos e nossa esperança naquilo que é eterno e não no temporal. Você já percebeu que no decorrer da nossa vida cotidiana, muito do nosso tempo e esforço é gasto focando em coisas que não duram? Coisas que daqui a um ou dois anos ou menos não farão diferença nenhuma? Não que muitos desses afazeres não precisem ser feitos. Seus filhos precisam ser alimentados. Eles precisam de roupas para ir para a escola. Mas algumas dessas coisas que se tornaram nossa preocupação, nossa fixação e nos enredamos nas coisas deste mundo e mantemos nossos olhos aqui na Terra tanto que nos esquecemos da eternidade, nos esquecemos das coisas que realmente importam. Então, quando o buscamos, levantamos nossos olhos e colocamos nosso foco naquilo que permanece. Nós o buscamos porque percebemos que não há esperança sem Ele. Eu não tenho esperança. Você não tem esperança. Sua igreja e sua família não têm esperança. Este mundo não tem esperança. Esta nação não tem esperança sem o Senhor. Numa conversa com um amigo outro dia sobre algumas das tragédias que estão acontecendo em todo o mundo e algumas das confusões e manchetes que temos lido, a única coisa que podíamos dizer é que o mundo está uma bagunça. A situação é desesperadora. O versículo que me veio à mente na antiga versão João Ferreira de Almeida do Salmo 82, versículo 5, diz Todos os fundamentos da Terra estão fora do curso. Eles estão desalinhados. Na ISV, a tradução que usam agora, diz Você não acha que isso é verdade? Algumas de nós nunca sonharíamos anos atrás com o que estamos lidando hoje. Coisas que nunca pensávamos que veríamos nas manchetes de jornal ou ouviríamos nas notícias ou leríamos em artigos. Estão realmente acontecendo ao nosso redor. Os alicerces da Terra, as coisas que pensávamos estar seguras, têm sido abaladas. Existe apenas uma realidade inabalável e eterna, que é o próprio Deus. É por isso que o buscamos. Não temos nenhum outro lugar para onde recorrer. Todas as outras coisas que buscamos não estão funcionando, são inadequadas, não estão resolvendo nossos problemas. Sei disso pelos e-mails que leio de nossos ouvintes, pessoas que estão desesperadas. Todos os livros que elas têm lido e os conselheiros com quem têm conversado e os programas que têm tentado não estão funcionando. Nossos esforços e nossas tentativas de resposta estão quebrados e não têm como consertá-los. Somente Deus. Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus da ressurreição. Ele é o Deus do impossível. É por isso que o buscamos. Pensando sobre as manchetes, você sabia que os melhores economistas admitem que eles realmente não têm soluções de longo prazo para a nossa economia decadente? Ao longo deste ano, nossa nação estará focada nas eleições. E há uma eleição importante. Há questões importantes em jogo. Mas quero assegurar vocês de que não há partido político, não há presidente, não há autoridade eleita, não há lei que possa resolver nossos maiores problemas ou atender as nossas necessidades mais profundas. Não importa quão bons eles sejam, eles não podem fazer o que somente Deus pode fazer neste mundo. meu amigo Jerry Kirk, que é um homem mais idoso e muito piedoso, que foi pastor por muitos anos e que agora por vários anos tem liderado a campanha nacional contra a pornografia, está na linha de frente, na lama e na imundice, lidando com essa batalha horrenda. Ele tem estado lá, nas trincheiras. lembro-me dele me dizendo alguns anos atrás, isso ficou guardado comigo. Enquanto conversávamos sobre essa batalha contra a pornografia, que a situação só piorou com a pornografia na internet. Ele disse, Nancy, não há esperança para a crise moral que nossa nação está enfrentando sem o verdadeiro reavivamento da igreja. Não há esperança. É por isso que ele disse que sua organização que lida com a pornografia está concentrando 90% dos seus esforços na igreja. Se o povo de Deus o buscar, então Deus intervirá. Eu penso sobre a ameaça do fascismo islâmico, o islamismo militante. Ao redor do mundo, e como isso não ocorre apenas em território estrangeiro, mas na verdade em nosso próprio solo. É uma ameaça muito real. Estamos lidando com forças poderosas do mal e das trevas lideradas pelo próprio Satanás em nosso mundo hoje, em muitas frentes diferentes. Quero dizer a vocês que a máquina militar mais forte do mundo não é adequada para defender nossa nação ou qualquer outra nação contra os poderes do mal. Só Deus pode fazer isso. É por isso que devemos buscá-lo. No livro de 2 Crônicas do Antigo Testamento, começando no capítulo 14, lemos a história de um rei chamado Asa. Ele foi o rei de Judá, bisneto de Salomão. Nos capítulos 14 e 16 de 2 Crônicas, há pelo menos oito referências a buscar ao Senhor, buscar a Ele, buscar ao Senhor. Vou ler vários versículos, começando no capítulo 14 de 2 Crônicas, a partir do versículo 2. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor. Chega de idolatria, chega de buscar deuses pagãos. Ele ordenou o seu povo, é hora de buscar ao Senhor. Ele ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e guardassem a lei e o mandamento. 2 Crônicas 2, 4 Veja o versículo 9. O Etíope Zera marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados e trezentos carros de guerra. Era uma ameaça enorme. Era um poder militar capaz de destruir a nação de Judá se Deus não tivesse intervido. Mas Deus intervém. Veja o versículo 11. Então Asa aclamou ao Senhor, o seu Deus. E o que ele disse? Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra Ti. O Senhor derrotou os Etíopes. Judá não poderia ter feito isso, mas o Senhor podia e ele o fez. O Senhor derrotou os Etíopes diante de Asa e diante de Judá e os Etíopes fugiram. Agora siga para o capítulo 15 de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas 15 e vamos ler o versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Asarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele, se o buscarem. Ele deixará que os encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Irmãs, essas são as nossas duas opções. Ou estamos buscando ao Senhor ou estamos o abandonando. Não há nenhum meio termo onde podemos ficar a deriva só flutuando. Não existe deriva espiritual. se você não está buscando ao Senhor ativamente, então você está abandonando ao Senhor. Este profeta disse ao rei Asa, ao rei de Judá, se você buscar o Senhor, Ele será encontrado por você. Ele não vai te decepcionar. Ele não vai abandonar a você. Ele será fiel ao que prometeu. Mas se você o abandonar, Ele te abandonará. No versículo 3 diz assim, Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele deixou que os encontrassem. Ele deixou que os encontrassem. você percebeu quando eles o procuraram? Eles o procuraram quando estavam em angústia. Acho que é triste. Mesmo assim, é verdade que muitas vezes não buscamos ao Senhor até que estejamos sofrendo. Quando você tem dinheiro no banco, quando seu marido é louco por você e quando seus filhos a amam e são obedientes e tudo está indo do seu jeito, você já percebeu que não há motivação ou desejo forte de se ajoelhar e orar? É o desespero, é a angústia. Então, se você está numa situação difícil, e eu sei que muitas de nossas ouvintes estão, eu recebo os e-mails, eu leio muitos deles, eu ouço os gritos do coração, eu ouço a aflição, eu ouço o desespero, parte de mim diz, ou eu não consigo imaginar como você está lidando com isso e não consigo imaginar o que dizer a você e me sinto tão mal por sua situação. Mas a outra parte de mim diz, esse é um bom lugar para se estar, eu não desejaria isso para você, eu espero que você não deseje isso para mim, mas se é da angústia que precisamos para nos fazer buscar o Senhor. Então, Senhor, faça o que for necessário, nos coloque num lugar onde clamaremos sinceramente e o buscaremos. Em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor e eles o buscaram e ele foi encontrado por eles. No versículo 5 diz, naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos problemas afligiam a todos os habitantes do território. Não parecem os nossos dias? Grandes problemas, terrorismo. Quando colocarmos este programa no ar, eu não sei o que estará nas manchetes, mas posso dizer que não será melhor do que é hoje. Haverá grande angústia. No mesmo dia em que este programa for ao ar, em algumas partes do mundo, haverá coisas angustiantes acontecendo. No mundo e em muitos lares e corações das nossas ouvintes. Se não estiver acontecendo com você naquele dia, acontecerá em algum outro momento. O mundo está de um jeito que é impossível evitar o sofrimento. É um mundo caído. Há uma grande perturbação. O versículo 6 diz, nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus a estava afligindo com toda espécie de desgraças. Quero te dizer que o Satanás pode estar por trás de muito do que está acontecendo em nosso mundo hoje. Ele tem pessoas e servos e pessoas e reis governantes e terroristas e outras pessoas que ele usa como peões em seu tabuleiro de xadrez. Mas Satanás não tem o poder final. Deus é soberano. Deus está em seu trono. Deus é quem move as peças do tabuleiro. Ele sabe o que está fazendo e Deus sabe como sacudir os alicerces deste mundo e talvez até mesmo os alicerces da sua vida para levar você a um lugar onde você o buscará. O profeta continua no versículo 7 Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Tazarias filho de Odede o rei Asa encheu-se de coragem retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Irmãs é isso que Deus quer que aconteça quando passamos por tempos de angústia em nosso mundo em nossa terra em nossas casas em nossas vidas isso é um sinal é hora de nos livrarmos de nossos ídolos de clamar ao Senhor de consertar o altar do Senhor que foi destruído de realmente começar a orar de elevar os nossos corações e buscá-lo com todo o nosso ser você está pronta para buscá-lo você está sendo oprimida você está sendo pressionada você se sente como se estivesse numa panela de pressão ou numa prensa pode ser seu casamento pode ser seus filhos pode ser um problema de saúde pode ser um problema financeiro pode ser algo em seu local de trabalho pode ser algo que está acontecendo nacional ou internacionalmente a angústia deveria nos fazer cair de joelhos e buscar ao Senhor então o que Asa fez versículo 9 diz depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim convocou também os que pertenciam a Efraim a Manassés e a Simeão que viviam entre eles pois muitos de Israel o reino do norte tinham passado para o lado do rei Asa ao verem que o Senhor o seu Deus estava com ele Irmãs quando as pessoas virem que Deus e sua presença estão sobre vocês e com vocês e dentro de vocês elas virão e baterão em suas portas chamando enviando e-mails e dizendo como posso encontrar o Senhor como vocês o encontraram elas vão querer buscá-lo junto com vocês não seria incrível se o povo de Deus e nossa nação estivessem tão seriamente e intensamente buscando ao Senhor que as pessoas perdidas ao nosso redor as pessoas de outras religiões as pessoas de religiões falsas adoradores de ídolos pessoas marginalizadas membros de igreja que professaram ser cristão mas que não tem um relacionamento com Jesus Cristo se elas estivessem nos chamando e dizendo como posso conhecer o Senhor ele é real eu vejo evidência dele na sua vida e eu quero conhecê-lo eu quero andar com ele isso é o que o reavivamento fará acontecer nessa terra e em nosso mundo no versículo 10 diz eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7 mil ovelhas e cabras do saque que haviam feito fizeram uma aliança de todo o coração e de toda a alma de buscar ao Senhor o Deus dos seus antepassados irmãs é hora de nossos lares nossas famílias nossas igrejas nossas comunidades se reunirem para buscar ao Senhor no caminho para o estúdio essa manhã conversei com o diretor do nosso ministério Life Action Ministries e ouvi sobre uma reunião que aconteceu ontem à noite de pastores e crentes de igrejas em três comunidades vizinhas em uma parte do oeste de Michigan estavam se reunindo para buscar ao Senhor igrejas e pessoas que nunca se reuniram antes por qualquer motivo muito menos para buscar a Deus mas agora estavam se reunindo pessoas de diferentes denominações diferentes origens mas com um só propósito o de buscar ao Senhor com todo o coração e com toda a alma um anseio em minha oração é que nas próximas semanas possamos ver isso acontecendo em lugares diferentes em todo o país não espere para outra pessoa estender o convite estenda você o convite ligue para alguém hoje e diga vamos buscar ao Senhor juntas vamos orar vamos orar por nossos lares vamos orar por nossos casamentos vamos orar por nossas igrejas chama alguém em sua igreja parem de se queixar e reclamar do pastor dos líderes do grupo de jovens se prostrem busquem ao Senhor juntas e digam Senhor precisamos de Ti não olhem para a eleição deste ano que vem para resolver os problemas da nossa nação se prostrem diante do Senhor com outros crentes e digam Senhor esta nação precisa de Ti nenhum dos partidos políticos vai resolver essas questões Senhor precisamos de Ti no versículo 15 lemos todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento pois o havia feito de todo o coração eu amo essa frase Senhor tudo o que ansiamos tudo o que desejamos é o Senhor eles buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados isso é algo que você gostaria de ter paz 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 em sua casa paz neste mundo isso acontece quando buscamos ao Senhor e então o Senhor nos dá descanso então quero incentivá-las novamente a iniciarmos esta série buscando a Deus a nos voltar para Deus a dar nossa atenção a Ele a buscá-lo sinceramente a orarmos por avivamento a orarmos por nossas igrejas temos muitas boas igrejas hoje mas muitas dessas boas igrejas são mais ou menos só mostrando serviço tudo segue como sempre onde é que está o fogo de Deus onde está a presença de Deus onde está um santo espírito santo de Deus em nossos pastores enquanto pregam a palavra você poderia até dizer ah gostaria que meu pastor fosse mais ungido mas quanto você tem orado por isso quanto você tem pedido a Deus para ungir o seu pastor você tem buscado ao Senhor ou está apenas dizendo ao pastor venha me alimentar e me satisfazer não busque o seu pastor busque ao Senhor busque ao Senhor pelo seu pastor você pode dizer ah meu marido não é um líder espiritual mas quanto tempo você passou de joelhos pedindo que Deus traga o seu marido para perto dele ganhe e atraia e transforme o coração dele busque ao Senhor Oseias 10 versículo 12 diz é hora de buscar ao Senhor que horas são é hora de buscar ao Senhor pode ser hora para algumas outras coisas em sua vida mas eu quero dizer que é hora de buscar ao Senhor por quanto tempo buscamos até que ele venha até que ele venha e faça chover justiça sobre você você pode imaginar isso ó Senhor temos gotas de misericórdia caindo ao nosso redor mas Senhor pelas chuvas te imploramos até que ele venha e faça chover justiça sobre você quero encorajá-la a reservar uma hora na manhã de sábado para buscar ao Senhor você mesma talvez reunir outras pessoas ao seu redor e fazer isso com se Deus quiser milhares de pessoas de toda a nação que buscarão ao Senhor juntas nessas manhãs de sábado não só nas manhãs de sábado mas ao longo do dia da noite nas semanas que se seguem reunir líderes cristãos para orar por avivamento usando o telefone e a internet esta é uma ideia ousada visando o futuro não perca a chance de criar um grupo assim Nancy de Moswogemuth tem convidado você a se juntar a milhares de outros ouvintes a buscar ao Senhor mais profundamente nas próximas semanas outro convite é para ler o livro que Nancy escreveu com Tim Grissom chamado Buscando-o este estudo tem trazido uma grande liberdade um novo senso de paixão pelo Senhor às pessoas que participam dele e uma nova perspectiva do que significa viver para ele você poderia clicar em pausa pause a lista de afazeres a confusão constante a trilha sonora barulhenta da vida dedique apenas alguns minutos neste momento e considere fazer esta jornada você pode descobrir onde comprar este livro acessando nosso site www.avivanossoscorações.com e clicando em recursos e depois em livros buscar mais de Deus significa investir tempo e energia isso realmente vale a pena? Nancy vai responder esta pergunta no próximo episódio agora ela está de volta para orar conosco ó Senhor novamente clamamos a Ti e Te dizemos que precisamos de Ti ansiamos por Ti e Senhor Te buscamos com todo o nosso desejo obrigada por Tua promessa de que quando buscarmos iremos encontrar Senhor eu oro pelas ouvintes que estão desesperadas que estão necessitadas elas têm corações pesados talvez elas tenham perdido a esperança eu oro Senhor que Tu reacendas aquela chama de esperança em seus corações e aquela promessa de que mesmo se tiver um exército de um milhão de homens vindo contra nós esse exército não tem como vencer contra Ti ó Senhor se nos voltarmos e buscarmos a Ti com todos os nossos corações clamamos a Ti e dizemos Senhor venha nos visitar venha nos encontrar venha reavivar nossos corações pelo amor de Jesus oramos amém Aviva Nossos Corações com Nancy de Mons Wogimus faz parte do ministério Life Action Corações 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 Corações